O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi denunciado novamente pelo Ministério Público. Desta vez, por suposto, o favorecimento à empresa italiana Saipem, que atua no ramo de petróleo na contratação da obra de instalação de um gasoduto submarino. Esta foi a terceira denúncia contra Renato Duque. O ex-diretor da Petrobras foi preso após a Polícia Federal flagrar a tentativa dele de ocultar patrimônio não declarado na Suíça por meio da transferência de 20 milhões de euros para uma conta no Principado de Mônaco. Duque já é réu em duas ações penais. A nova denúncia será submetida ao juiz federal Sérgio Moro, que vai decidir se abre mais um processo criminal contra o ex-diretor de serviços da estatal.